Gente olha que espaço espetacular aqui no parque municipal tem uma pequena cascata aqui daqui não dá bem saber se ela é artificial ou se alguma nascente que tem em cima e aqui tem um pequeno lago com algumas flores maravilhosas olha e essa água aqui é que alimenta aquele lago lá quadros de esporte e brinquedos infantis fazem do parque também atração para vários brinquedos públicos né daqui para lá nós temos toda uma área dos brinquedos fixos e gratuitos aqui no parque municipal tem várias espécies de plantas raras com essa reseda cujo origem é da índia a planta jiboia é das ilhas salomão né que está junto com a latânia olha e ainda algumas espécies bem curiosas como esse gengibre magnífico e interessante o que está aí que legal hein vai irmãozinho vai aí você tem tem a manha vai cair não né vai cair que legal hein o parque é uma verdadeira floresta oásis oculto e com muitas surpresas é difícil você conseguir ver o parque em uma só visita olhem essa espécie de planta ela tem várias raízes base e sobe estilo uma palmeira e aí e aí legal chegada do trenzinho nada mais é um um veículo né que ele dá a volta no parque e aí faz a festa de todo mundo e aí e é muito simples você compra o ingresso na bilheteria quando o trem para você ocupa o trem e aí e a viagem é cobrada no meio caminho exatamente como antes e aí 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 o parque municipal acaba sendo espaço também e aí 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 Boa tarde, boa tarde 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 Boa tarde, boa tarde